Pesar de estarmos em uma estação de muito calor, as chuvas de verão tem provocado mudanças para a agricultura. As plantações de hortaliças são as mais afetadas. Para comerciantes, o preço não alterou, mas a qualidade foi determinante para que as vendas abaixassem. Elas ficam quebradas, aí chove, logo depois vem o sol, elas murcham, e muito pequenas, porque como não chove e dá sol em quantidade necessária, tem que colher pequena, porque senão eu fico sem. Para o Sr. Carlos, que é responsável pelas compras da casa e sempre está atento na qualidade, hortaliças com folhas murchas, alfaces pequenas, cebolinhas queimadas pelo sol, podem não ser uma boa opção. O preço subiu, a qualidade caiu. Já para o Sr. Wagner, o preço é relevante, mas ele nunca encontra dificuldades na hora de escolher suas hortaliças. Eu vejo essa, tem alguma, vamos supor, alguma folha meio amarelada ou murcha, então a gente sempre escolhe o de melhor. Para alguns a chuva pode ser prejudicial, mas para outros pode ser um apoio na hora do cultivo. Segundo o proprietário de uma das plantações de hortaliças em Guaxupé, a venda é tão grande que não há lugar para a chuva maltratar suas alfaces. A gente vai plantando, conforme vai plantando já vai saindo, então não chega a dar tempo de interferir não.